Excepcionalmente à terça-feira esta semana, a habitual rubrica dedicada à hipnose clínica com o doutor Otávio Escolástico, com repetição depois no sábado a partir das 10 da manhã. Bom dia para si, seja então bem-vindo também doutor, muito obrigada por estar connosco mais uma vez. Bom dia, eu é que agradeço. A gota de água às vezes existe em pequenos episódios que fazem das depressões, que é o seguinte, uma vez depressivo, depressivo para sempre, concorda? Não, não concordo, porque a depressão não é crónica. E isso vamos agora nós efetivamente comprovar através desta senhora, que foi a minha paciente há 5 anos, e ela irá ser a prova evidente disso, não é? A depressão não é crónica. É crónica para quem só sabe utilizar os psicofármacos. Exato. Porque a medicação psiquiátrica não cura, nem nunca curou. Não há um único caso de cura registado no mundo inteiro. Adormece. Adormece e lança as pessoas num estado, enfim, de uma grande preocupação, para dizer assim. Porque há apatia, o desinteresse, a melancolia, as pessoas mergulham cada vez mais nisso e começam a não sair de casa. E portanto, será importante que esta nossa ouvinte, que foi, volto a dizer, que foi minha paciente, que vai contar a sua experiência, que vai ser muito positivo, para ajudar quem pensa que a depressão não tem cura, porque ela estava num estado depressivo, de último grau mesmo, a que os médicos psiquiatras já diziam que ela sofria de Alzheimer. Portanto, ela já não tinha consciência das coisas que estavam ao seu redor. O mundo que girava ao seu redor, para ela, já não existia. E hoje, ao fim, hoje ao fim não, após ter feito várias sessões, várias consultas comigo, em 2004, ela ficou curada e tem feito a vida dela perfeitamente normal, e é isso que a gente vai ouvir. Ela identifica-se e fala na primeira pessoa. Dona Júlia, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada por estarem direto conosco aqui no Cais de Embarque e no programa dedicado à hipnose. Sim, sim. Dona Júlia, quer nos contar a sua história? Vou contar a minha história, que a minha história foi uma história muito complicada. Eu o conheci por não conseguir abrir as minhas pálpebras. Aí na rua, tinha que os olhos fechavam-me, dava dois ou três passos, com eles meio abertos, voltava a fechar, se tentava andar sem, com eles fechados, ia bater com a cabeça nas árvores, caía, caía ainda em vários lugares. Depois, como eram os olhos que me fechavam, eu fui o médico dos olhos. Fui duas consultas a um médico. Depois, as melhoras não eram nenhumas, foi a outro. Fui a outro três vezes. A terceira vez, o médico disse-me, olha, o seu problema não é dos olhos. A senhora tem que ir imediatamente ao neurologista. Marca consulta para o neurologista, mandou-me fazer um TAC, me serve exames, e então foi-me detectada a depressão. Eu, com uma depressão, que eu me julgava a pessoa mais calma da vida. E tinha uma depressão. Depois, fui... Depois dos exames, é claro que foi detectado isso, a médica disse-me que eu precisava de um tratamento que tinha que fazê-lo no hospital ou na clínica Santa Maria. Eu disse, na clínica Santa Maria não tinha recurso para isso. Ela mandou-me com uma carta ao hospital a uma colega. Essa colega, depois de me fazer uns testes, disse-me que eu tinha que ir a um outro médico que estava a dar consultas, que era um psiquiatra. E então, vou para o psiquiatra. Ela foi falar com ele, ele consultou-me. Ainda fui a ele, algumas vezes, ao hospital, às consultas dele. Depois, comecei a ir a uma clínica, a enfarque, ele dá consultas. E as minhas melhoras não eram nenhumas. Mas, olha, só comecei a ir fora para engordar. Que nem conseguia já subir para um banco para chegar aos armários da cozinha. Tive que comprar tudo de roupa, porque não me servia nada daquilo que tinha. E o que acontecia é que eu me sentia tão mal, tão mal, tão mal, que chorava. Levava os dias, tomava os medicamentos, davam-me para dormir. E quando não dormia, sentia-me mal, chorava, ainda me punha pior. Uma vizinha disse, porque é que eu não... Uma vizinha disse, porque é que eu não ia ser homeopata. Lá, fui para a homeopata. Andei um ano homeopata. O resultado foi o mesmo. Depois, disseram para ele, porque é que eu não fazia acupuntura. Eu fui fazer acupuntura. Andei oito meses na acupuntura. Quando estava lá, era tudo muito bem. Era calminho. Mas eu estava na Marquesa. Era música de fundo. E sentia-me bem. O que é? Quando chegava à rua, para atravessar o Porto Lado. Já tinha que esperar um importante tempo para conseguir abrir os olhos para atravessar o Porto Lado. E foi horrível. Dona Júlia, e como é que... Depois, ouviu então falar no doutor Otávio. E como é que chegou até o doutor Otávio? Trabalhava pela psicotomática, que era bom. E eu tentei e fui. Foi a minha única solução. Porque aí, consentam a ter melhoras. A ter melhoras. E não dei assim muito tempo. Isto era quando ele tinha consultório dele no Lado de São Francisco. Fui lá umas quantas consultas e, é claro, não se compara a nada. Comecei a fazer a minha vida. Comecei a ir para a rua, porque evitava... Eu uma vez levei uma pressão de tempo para ir ao dentista, porque não tinha condições. Não me encontravam as condições disso. E depois, um dia, pensei. Eu levantei-me um pouquinho assim melhor. E fui. Depois de lá estar, tiveram que me buscar, porque eu não devia vir para casa. Isso era terrível. Na altura que consultei o doutor Otávio. Vou à rua, faço a minha vida e volto para casa, graças a Deus, graças a ele, que lhe devo muito. Não tenho que agradecer. E já passeia. Já passeia. Sei que já faz uns grandes passeios. Já viaja, inclusive, com as igrejas pensavam no passado. Dona Júlia, atualmente faz a sua vida absolutamente normal. Recaídas não voltou a ter. Olha, depois de me tratar, já fui à madeira, já fui ao doutor. É, não? Já fui ao doutor, graças a Deus. Em vez de gastar agora o dinheiro em medicamentos e outras coisas tais, aproveita para passear. Eu nunca mais tomei um comprimido. Nunca mais tomei um comprimido. Tomo para a atenção. Pois. Amanhã para a atenção. Portanto, é importante. É importante. Nunca mais tomei um comprimido há 5 anos. Há 5 anos. Comprimido para a depressão, acabou. Nunca mais tomei. Dona Júlia, quando lhe diagnosticaram o Alzheimer, o que é que pensou da sua vida? Não. Quando, quer dizer, não foi assim bem, mas o médico, que havia uma possibilidade de ser, não era. O que é que eu pensei? Fiquei desolada, pois, com certeza, era mais uma desolação que passava por mim. Fiquei, mas aquilo, os tremendoiros eram dos nervos, da tensão. Exato. Da depressão. Muito bem. Vamos agradecer então à Dona Júlia por ter estado aqui connosco em direto. Muito obrigada. Não, não, eu é que agradeço. Bom dia. Eu desejava mesmo. Eu desejava este momento. Sim. Eu desejava este momento, porque eu era a única maneira de fazer alguma coisa por quem fez tanto por mim. Obrigado. Não tenho que agradecer. Muito obrigada então, Dona Júlia. Olhe e aproveite a vida para passear agora. Agora tenho uma proposta. Vai passear outra vez. Estou lá a ver, não sei. Estou lá a ver. Divirta-se e aproveite ao máximo, está bem? Muito obrigada, Dona Júlia. Bom dia. Muito obrigada por ter estado connosco em direto. Doutor, que comentário é que lhe merece este depoimento? Olha, primeiro dizer que efetivamente estamos a falar de alguém que, tanto na época, há 5 anos, tinha já 67 anos. O que não é fácil. Portanto, não direi a verdade. A partir dos 55. 55 já começa, portanto, a ser mais difícil. Mas, qualquer dos casos, tratam-se e curam-se. Porque são exemplos. Há muitos exemplos, e dação disso, muitos pacientes que têm essa idade, têm os 60 anos e que têm ficado curados. Portanto, faz o tratamento e depois ficam curados. Mas este caso aqui, de facto, é complicado. É uma paciente que sentava-se, portanto, numa cadeira e ali ficava. Portanto, ela já nem falava, praticamente. Era que ela tinha que ser acompanhada por alguém que ia falando por ela, porque os olhos não se abriam. Portanto, as pálpebras estavam fechadas, sempre. E ela tinha dificuldade em abri-las. E depois tinha aumentado, salvo o erro, 14 ou 15 quilos. O aumento do peso é uma das contraindicações também do... Sim, é um efeito secundário. Portanto, é um efeito lateral da própria medicação psiquiátrica, não é? Os antidepressivos fazem isso. E ela, enfim, estava... Na altura, ainda trabalhava, teve que deixar de trabalhar, porque a depressão a limitava em todos os sentidos. Hoje em dia, há cada vez mais pessoas de baixa psicológica ou psiquiátrica, não é? Sim, 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 infelizmente. Ter estado connosco. Marcamos, então, o encontro na próxima segunda-feira. Vamos.